Oi, meu nome é Bruno e eu estou aqui para te ensinar como começar a usar a sua planilha luz. Assim que você baixa o arquivo, você cai aqui nessa página de Comece a Usar a Planilha, onde a gente tem um passo a passo para você conseguir ativar e começar a utilizar o seu produto. Então vamos seguir aqui certinho, um por um, para a gente fazer essa ativação. Então a gente aqui tem o primeiro passo. Extrai os arquivos caso seja necessário. Entre no diretório onde você fez o download do arquivo. Caso esteja com o final .zip, você precisará descompactá-lo. Não sabe como? Assista o vídeo, no caso é o vídeo que a gente está gravando aqui agora. Então vamos lá. Baixei aqui o arquivo. Ele vai, por padrão, para o diretório de downloads, se você não tiver feito nenhuma modificação, mas ele vai para o diretório onde você baixa geralmente seus arquivos. E aqui no caso a planilha de fluxos de caixa 4.0, ela veio aqui no .zip, que nada mais é que uma pasta compactada. Então você precisa aqui dar dois cliques. O Windows, por padrão, já tem um programa que faz esse processo de extração, de descompactar. Então você não precisa baixar nenhum programa novo, nem nada do tipo. Você precisa só clicar aqui na planilha e apertar extrair. Vai te perguntar onde você quer colocar a planilha, eu vou jogá-la aqui na minha área de trabalho para ficar mais legal a nossa visualização. Então, extrair. Já foi feito o processo, que está a nossa planilha. Planilha de fluxo de caixa 4.0. Então agora, essa é a planilha, .xlsm. A gente tirou ela de dentro do .zip. Então vamos para o próximo passo. Habilite as macros do Excel. Passo 2. Então a gente tem aqui, clique no arquivo .xlsm. Como eu disse, se ele vier em .zip, você tem que tirar ele. Se não, ele já vem direto no .xlsm. A gente vai clicar no arquivo com o botão direito do mouse. Depois clique em propriedades, desça até segurança e clique em desbloquear. Então vamos lá fazer esse processo. Botão direito, propriedades, segurança. Vamos clicar aqui na caixinha. Esse arquivo aqui, esse aviso aqui é só para te avisar que é uma planilha que roda macros e veio de outro computador. Aplicar, ok. Então completamos o passo 2. Então vamos para o terceiro passo aqui, que é o de habilitar o conteúdo. Abra a planilha, clique em habilitar conteúdo ao lado do aviso de segurança. Então vamos dar dois cliques aqui na planilha. Abrir normalmente. E aí a gente vai receber o avisinho aqui que as macros foram desabilitadas. O aviso de segurança, como diz lá no passo. E a gente vai clicar aqui em habilitar conteúdo. Então pronto. Tudo que a gente precisa fazer agora é ir para o próximo passo, que é ativar a planilha e começar a usar. O e-mail cadastrado na sua assinatura é sua chave de acesso para ativar a planilha. Então você vai encontrar esse campo aqui, que é onde você vai inserir o e-mail que você usou para fazer a assinatura. Eu tenho um e-mailzinho aqui para a gente testar. Você vai botar seu e-mail e apertar aqui no botão para ativar. Vai fazer o processo de ativação. Então pronto. Sua planilha está pronta para usar. Se você deseja customizar, mudar a cor, trocar logo. Aqui a gente tem esse espaço da logo também. A gente tem mais passos embaixo aqui e um vídeo para você fazer também esses processos. Mas para esse vídeo é isso. Aproveite o seu produto da luz. Muito obrigado. Obrigado.